Eu fui convidado pra passar 4 dias no interior de São Paulo, propriamente na cidade de Olímpia. Lá na cidade de Olímpia tem um famoso parque aquático, o Termas dos Laranjais. Nele tinha tubogãs, praias artificiais. O único problema nisso tudo é que eu não sei nadar, então pra eu não morrer afogado, eu levei dois amigos meus, Trajano e Rodrigo. A viagem até o resort foi bem demorada. Dá mais ou menos 5 horas da minha casa até o resort. Por isso passei toda a viagem no carro entediado. E a comer ovo, coloquei muito ovo na boca. E finalmente chegamos no solar das águas. E ao chegar no hotel, fizemos o nosso check-in e já fui direito ver os quartos. No quarto que nós ficamos, ele possui dois quartos de banho e uma cama de casal imensa. Para mim dormir agarradinho com o Trajano. Como chegamos ventando, não deu muito tempo pra curtir o parque aquático. Então fomos para a área de lazer do hotel. Pra relaxar um pouco e amanhã acordar com aquela disposição e ir no parque aquático. Devemos ficar nas piscinas de hidromassagem. De hidromassagem. Só que eu tenho vergonha, tem muita gente, o Rodrigo não tem. Tem sauna aqui, é só ligar. Caralho, o que é isso? O que é isso do Sampa? O que é isso do Sampa? O que é isso do Sampa? O rapaziada, tem uma salminha aqui. O rapaziada, não entra, está muito quente. Me arrependi. Por quê? Meu Deus. Ou depois eu vou descer e vai estar muito fresco. Vai descer ou vai sair? Por que vocês acham que eu estou assim, de tênis? Porque eu já sabia que ia estar frio. É porque você não tem chinelo. Você quer que nós tenhamos hipotermias? Você sabia que as fotossínteses são muito importantes? Para quem? Para quem, opa? Mas quem faz fotossíntese com as plantas, opa? Mas o Chivaldo, você nunca deu biologia. Eu sei que são as plantas. Todas as plantas têm fotossíntese. Agora está frio. Agora batiou. Vou chover porque está frio. Já saiu? Está frio. Nem cinco minutos de água, cara. Depois de sair da piscina, descobrimos que estava a ter uma apresentação exclusiva. Então, fomos até lá para assistir um pouquinho. Depois fomos comer porque amanhã finalmente iremos no Parque A4. Família, bom dia. Acordamos cedo porque vamos tomar o Matar Bicho e depois vamos ir no parque brincar. Vamos ver o que a gente tem para Matar Bicho aqui no hotel. Eu acho que tem muita coisa, hein? Algo que reparamos é que o Matar Bicho no hotel era bem completo. Nós Matar Bichamos e depois fomos encontrar o Gênesis, o nosso instrutor. O instrutor nos deu um guia de como chegar e aproveitar da melhor forma o resort. Além de indicar os melhores brinquedos. O caminho até o resort é feito de ônibus. E a viagem de ônibus foi muito rápida. Essa bestela aqui é só para mim ou é para todo mundo? É para ele também? Você está confundindo as coisas. É por causa que a pulseirinha é treta. Agora entendi. Caraca, aqui é muito bonito. Parece que eu estou no parque. Você está no parque, parabéns. E olha, vamos ter afetado. Está atiçadinho? Vamos começar por onde, né? A gente vai começar por esse ventinho aí, tia. Eu acho que a gente pode ir nesse aí. Eu acho que eu não vou, vou descer. Não, já começou a subir, não pode descer mais. Não, dá para nascer. Ah, você vai ficar de peidão no primeiro. Olha o pessoal aí, todo mundo subindo. Vai passar vergonha? Olha o pessoal, está com medo aqui, olha. Está com medo aqui, olha. Eu estou com medo. Olha, esse aqui é tranquilo. Eu vou me cagar. Meu Deus, eu sei. Olha que bacana, tchau. Eu estou com medo mesmo. Eu posso já ir? Já. Eu não canso. Ei! Ah! 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 Eu cheguei aqui, mas eu não sei se vou. Esse aqui é de boa ainda, Nick. Eu vou sair do... Não, 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 não. Eu não tenho medo de sair do... Não vai sair, olha. Fala para o rapaz, pergunta para ele que você vai sair. Você quer que eu vou primeiro? Vai lá. Por que a gente está fazendo isso? O que você tem que entender? É que pretos normalmente dificilmente fazem isso. Meu Deus do céu! 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 Alô! Alô! Esse tubarão está comer lixo? Boa tarde. E aí, Vilela? Caramba! Tony Sterco. Que isso, Tony Stark? Eu vou peitar, família. Eu não vou nesse aqui. Peidão. O que eu não vai? Peidão. Estou careca de saber que o bagulho não mata? Está careca mesmo. Vai, Mibe! Alô, Tragelo! Alô, Mibe! Puxi! Largou o telefone. Ele largou. Ele largou. Por que ele gritou? Fora, Matista! Fora comigo! Depois de quase acabarmos com as nossas vidas, nós decidimos relaxar um pouco nas boias, caminhar pelo parque para acalmar os nossos negros. Olha o Saci! Está no redomuinho. É o Saci, né? Está laranja. Esse é o Saci. É porque ele está com a roupa de natação. Acho que esse é uma aranjinha. O Saci não usa nada na roupa. É um Saci aquático, pô. O que é esse? É um comedor de casal. Família, estamos a voltar agora no hotel. Vamos ir comer um pouquinho. Isso porque amanhã vamos voltar aqui para vir gravar outra vez. Se alguém ficar bêbado, eu não vou levar ninguém no quarto. O Saci não dá nada, resolveu dançar e eu vou filmar isso para vocês. Vou filmar essa humilhação para vocês. Vem aqui, estou com uma vergonha do caralho. É sério, na lei, 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 o brasileiro sabe dançar. Estou trajando, velho. Alô, Danilo Gentili. Se precisa de palhaço, o SBT está perdendo um equilíbrio. Não, você dançaria? Você dançaria? Mano, vou dançar também. Ah, o que é isso? Não, 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 não. Oficial, eu acabei de perder os meus amigos. No terceiro dia, nós acordamos mais tarde e fomos diretamente para o almoço. Comemos uma feijoada muito boa e ainda com direito a capa e fruta agrada. O Rodrigo acabou de falar da minha ex, me lembrou. Olha a música que ele está tocando. Ela nem está mais em casa. Hoje, a ideia é ir nos brinquedos que nós não fomos ontem. Prainha também, né? Por que não? Prainha. Vamos ir também na Bahia. E é isso, acompanha aqui. No terceiro dia, nós chegamos no parque e dessa vez estava muito lotado. E o clima estava muito bom. Tão bom que tinha pessoas aí nas redes a tirar umas sonequinhas. E como eu não sei nadar, me recomendaram para ir na praia artificial que tinha dentro do parque. Você quer ir na praia? Quero. É perigo bom pra você? Eu não sei nadar. Aqui, ó. Tá, não. Não vou colocar isso, vai. Não, não vou colocar isso aí. Infelizmente, o Trajá não conseguiu. O que eu não queria fazer? Aparado de segurança. Segurança em primeiro lugar, pessoal. Vai, Michael Phelps, dá um mergulhão. Vem na bola, na bola, na bola. É que é muito difícil. O pai não sabe nadar. Eu tenho realmente medo de me afogar aqui. Rodrigo! 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 Calma, amigo. Rola aqui, cara. Rola aqui, cara. Depois que eu quase me afoguei na praia de criança, eu resolvi ficar nos brinquedos que eu consigo brincar. Depois de passar um bom tempo no parque, nós estávamos com muita fogo e resolvemos ir para um restaurante próximo ao parque. Vamos comer agora e depois talvez vamos ir no hotel, né? É, dá uma descansadinha antes da noite porque talvez... Hoje vai ter festa junina. É hoje a festa junina. Hoje vai ter a festa junina no hotel. Não tem jeito. Então finalmente chegou a festa junina e nós estávamos muito ansiosos para aproveitar. E aqui se encerra os nossos dias no hotel. Mas não da cidade. Antes de nós ir embora, eu ainda fui assistir um jogo do time local. O Olimpia Futebol Clube. Nós chegamos agora para assistir um jogo. O time de Olimpia está perdendo por 2 a 0. E segundo o que está escrito lá, o nome do clube é visitante. Eu não sei se está certo. Família, eu encontrei adeptos decepcionados com o clube. O Olimpia está fora em série B. Série B ou C? Não, está na B. B, último lugar. No Paulista. Está no B? Está no B. Então está se com o Santos. Não, você não está na... Calma aí, calma aí. Não, não, olha isso. Você está perdido, cara. Tua cidade está jogando e você vem com esse traje aí? E depois de ver Olimpia perder, nós fomos no Museu de Serra, que também tinha na cidade. Lá eles têm muitas réplicas exatas de serras de muitos famosos e atores de filmes, como Albert Einstein, Michel Jackson e até mesmo do Papa, que eu aproveitei para pegar uma bênção. Hoje começa mais um discurso dessa presidência maravilhosa. Hoje eu consegui unir três líderes mundiais que nunca se falaram. Kim Jong-un, Barack Obama e Donald Trump. Kim Jong-un, Barack Obama e Donald Trump.